A análise foi quando a gente conseguia aproximar, jogar perto, a gente conseguia fazer alguma coisa. Quando a gente começou a bola longa, a bola é mais difícil de dominar, a bola que corre muito. Agora é os jogos em casa, a gente tem que vencer, é o que nos resta. Então, acho que a equipe também um pouco modificada hoje, ficou um pouco. Isso que a gente tem que colocar na cabeça, que em Libertadores é difícil, jogar na altitude mais ainda. Então, é vencer os jogos que a gente tem desde casa. Como é que você se escreve, como é que você se sente aqui, como é que está saindo o Bruno? Cara, é um pouco desgraçante, não estamos acostumados com a altitude. Acaba sentindo mais o fôlego ali quando precisa e não vem. Então, é, isso é desumano, mas fazer o que é dar Libertadores? Acho que é um jogo difícil. O Bolívar sabe usar muito bem o fator casa que eles têm, o quesito da altitude. E talvez a gente faltou agredir um pouco mais também. Mas ter paciência, trabalhar e seguir adiante. O Flamengo ainda sonha com os 8º de Copa? Sim, sim. Não é uma terra arrasada. A gente tem mais outros três jogos pela fase classificatória para a gente fazer três bons jogos e conquistar a nossa vaga para as 8º. A gente veio com uma equipe bastante modificada, né? É um jogo muito difícil. A equipe deles dentro de casa, eles sabem usar muito o fator altitude. Eles sabem o tempo de bola, a bola tem uma velocidade a mais. Então, foram felizes ali em dois gols. Mas é ter tranquilidade agora, cabeça no lugar, que não tem nada perdido. A gente tem vontade de atenção para o Campeonato Brasileiro. E depois a gente tem os três jogos da fase de grupos da Libertadores para a gente conquistar a nossa vaga para as 8º. A gente é o nosso melhor momento em termos de posse de bola e de articulação. E aí, infelizmente, nós tivemos a infelicidade. Aí criávamos oportunidades, teve a do Bruno, teve a do Gerson, teve a do Lohan. Criou oportunidades, aí teve uma condição melhor também. Mas ela é uma série de fatores também. Prepare-se todos os atletas, porque é inevitavelmente nós vamos ter a necessidade de utilizar todos. Não vou eu passar de simpático e bonzinho e dizer que vai repetir toda a equipe, porque não é. Eu me pauto pela verdade. Posso receber todas as críticas que tem em cima das ideias, sim. Respeito uma linha, sou aberto a redirecionamento, porque planejamento é dessa forma. Agora, não vou enganar o torcedor. Não vai ter. Todos têm que estar preparados. Por quê? Porque vai ser necessário. Com essa sequência que tu mesmo relataste, é inevitável a utilização. Mas e a pergunta que deixou Tite irritado, hein? Na coletiva, o treinador do Flamengo foi cobrado pelo jornalista e acabou se irritando. Bora ver. Eu queria te perguntar, não é um tanto exagerado tantos jogadores, como foi dessa vez, não viajarem? Eu queria que você avaliasse essa situação e explicasse o porquê de tantos jogadores fora da partida. Primeiro, a ciência, ela já está há bastante tempo ali, não é nenhuma novidade. Talvez a... Mas a ciência do futebol é... Eu vou te responder, ela está há bastante tempo, desde o tempo que eu jogava. A quantificação de carga ela tem e ela traz no professor de educação física, que sabe qual a quantificação de carga. Ela traz atletas que têm essa condição e com todo o suporte que tem o Flamengo. E a responsabilidade ela é minha, sim, porque a definição da escalação é minha. Mas eu tenho também muita lucidez para saber não estourar um atleta numa sequência de jogos e tu perdendo a sequência. Aí fica muito fácil dizer assim, ó... Ah, o Vina, não dá sequência, né? Mas machuca logo em seguida. É fácil. Ah, mas olha lá, esse jogador, não dá. A qualidade técnica dele, ele começa a se perder, começa a errar passe, começa a apontar. Isso são todos indícios, para dar dois indícios de quanto a gente deva ter cuidado. Então, respeito a tua pergunta, mas não é nenhuma novidade ciência no futebol. Ela é só nós procurarmos informações verdadeiras a esse respeito. Risco A, estratégia A, e a opção ela foi em cima disso. E a responsabilidade maior é, sim, nossa, mas minha do técnico de escala. Eu não sei se a gente repetiu a escalação esse ano. Então, isso é um indício de que trocas é A. O que trouxe agora o número de trocas excessivo foram dois aspectos. Uma sequência de jogos muito grande e que inviabilizou alguns atletas de Guilherme. O jogo aqui é extremamente desgastante, porque ele é altitude. E vocês, inclusive, que estão aqui sabem que essa situação, ela traz um desgaste maior. Nem vou falar semifinal, quarta de final da Libertadores. Seriam poupados esses jogadores? Não. Eu duvido. Duvido. Assim, eu acho que está acontecendo uma situação no Flamengo que, assim, é óbvio. Ninguém aqui é ignorante, idiota, para desprezar os conhecimentos científicos que são utilizados no futebol atual para você definir a condição de um atleta se ele deve jogar ou não. Mas está me parecendo um pouco exagerado isso aí. Todo mundo está com algum problema, se pensa, de uma hora para outra. Domingo, a ausência entre os titulares do Pedro e do De La Cruz. Agora o Pedro está fora do jogo, não viajou. Quer dizer, o que está havendo? Será que se a comissão técnica do Flamengo fosse formada por outros profissionais, ainda nem o técnico, digo aqueles que o acompanham, né? Preparação física, fisiologia, médicos, etc. O Tito diz que ele define em função dessas informações que ele recebe. Se ele trabalhasse com os profissionais, será que a estratégia seria igual? Eu não acredito. Cada um tem uma estratégia. Qual é a correta? Né? Tirar tanta gente do time assim, será que todos eles estão em condições de miséria que não podem viajar e participar de um jogo de futebol? É, no mínimo, curioso. E aí, na ação, o que vocês acharam da derrota do Flamengo para o Bolívar, hein? O Tito acabou poupando muitos jogadores. A equipe do Mengão perdeu para o Bolívar e agora tem apenas quatro pontos na competição, restando apenas três jogos. Bora botar fogo na discussão. Eu quero saber se você acha que o Tito fez certo em poupar os jogadores ou então tinha que ter colocado força máxima. Afinal, o Flamengo tem apenas quatro pontos. Não está garantida a classificação. E pior, precisa ganhar os três jogos para garantir a primeira colocação no grupo e ter uma certa vantagem de jogar fora de casa o primeiro jogo. Eu quero saber a tua opinião. Vamos colocar toda a discussão e debate através dos comentários aqui embaixo desse vídeo. O que vocês acharam da fala do Mauro César, hein? Vocês acham mesmo que o Tito está enganando no Flamengo, pegou adversários um pouco mais tranquilos e agora, conforme vem adversários mais fortes, não está conseguindo imprimir e realizar um bom futebol? Eu quero saber o que você acha. Mas antes de você comentar, só não esqueça de se inscrever no nosso canal, hein? Ativar o sininho e deixar muito. Mais muito like nesse vídeo. Valeu. Até a próxima. Tchau.